Um dos pilares da nossa sociedade hoje é a força policial. Eles são agentes que promovem a segurança, a nossa segurança, a segurança pública. E hoje, aqui na ADEC TV, na nossa revista eletrônica no Viva Voz, nós vamos falar um pouquinho desse assunto. Com um convidado especial, que é o Clemilson Calais, o Tio Clemilson, também conhecido. O Clemilson, ele é um irmão nosso, né, meu, ele congrega aqui na Assembleia de Deus no Tempo Central. Ele é cooperador aqui, ele é um dos coordenadores também, trabalha lá no Ministério Infantil, no Som da Vida também, né, Clemilson? Ele tem um ministério muito lindo, ele tem, assim, um dom muito lindo com as crianças. E ele é também um policial, um policial civil, né, um desses agentes, né, Clemilson? E nós estamos aqui para falar um pouquinho desse assunto, entrar um pouquinho, né, nesse assunto de justiça, polícia. E hoje em dia, assim, nós temos visto muitas coisas, observado muitas coisas, eu acho que as mídias sociais também aproximou mais essas instituições, vocês, das pessoas. Você acha que isso acontece mesmo? Aconteceu mesmo, Clemilson? Em primeiro lugar, né, agradecer o convite, né, cumprimentar todos aí de casa, né, com a paz do Senhor Jesus, né. E já de cara, né, respondendo a sua pergunta, o mundo tecnológico de hoje, ele na realidade, ele mudou muitas funções, mudou muitos cargos. E um dos carros-chefes justamente dessas mídias sociais, né, é a aproximação, mesmo que virtual, das pessoas aos seus anseios e aos seus direitos. Hoje fica mais fácil a pessoa ter uma voz, mesmo que de forma equivocada, que é a voz anônima, né, ela estava tendo uma voz junto à sociedade, junto aos órgãos, cobrando alguma coisa, né, usando essa questão das mídias sociais. Então ficou mais próximo para a população fazer isso, mas por outro lado também, nós, né, as forças de segurança, né, nós utilizamos muito dessa proximidade também, principalmente usando os meios tecnológicos, né, para nos aproximar da população também, buscando as informações que nós necessitamos para resoluções das nossas tarefas do dia a dia. Eu acho que tanto por essas informações e também, assim, pelas mídias sociais, a gente também consegue ver um pouquinho do que é o trabalho, a diferença das diversas forças policiais que tem. Eu consigo, né, a gente consegue também observar isso, a gente vê pessoas falando, né, explicando isso, e isso é muito bom também. Não, a gente, nós, né, todas as forças, o aparato de segurança pública, né, é até bom a gente informar, né, esclarecer aqui, aproveitando o canal, as forças de segurança pública, elas não são apenas instituições independentes, na realidade, são todas que trabalham em conjunto no mesmo objetivo, que é justamente dar segurança para as pessoas, para o cidadão de bem, né, e ao mesmo tempo reprimir aqueles cidadãos que fogem da linha, né, então na realidade a polícia civil, a polícia militar, o corpo de bombeiros, polícia penal, polícia rodoviária federal, polícia federal, exército, marinha, aeronáutica, ministério público e o judiciário, todos estão imbuídos, né, no mesmo objetivo, que é esse de dar segurança, de fazer com que a justiça, né, prevaleça para todos os povos, independente de raça, cor ou razão social, posição econômica e situações diversas, né. E, Clemilson, entrando, né, qual a principal dificuldade nos dias atuais para um policial agir com justiça e seriedade, né, assim, isso a gente sabendo, lógico, que toda instituição, ela é falha, porque ela é feita de homens, seja qual ela for, seja igreja, seja uma instituição governamental, uma instituição particular, toda ela tem as suas falhas, mas, qual que você acha, assim, que, né, as dificuldades dos dias atuais para ter essa seriedade e essa justiça embutido? Carol, antes de responder essa pergunta sua, vou fazer um breve comentário. Em Romanos 13, lá está previsto o seguinte, todas as pessoas estão subordinadas às autoridades, todas englobam todo o mundo, toda a humanidade. E por que que está escrito isso lá? Porque toda autoridade, todos os governantes, são autoridades constituídas por Deus. Então, antes de entrarmos assim, fica assim, mas pode um cristão ser policial? Pode um cristão ser do exército? Pode um cristão ser da Polícia Federal? Então, nós temos que entender que são cargos, são funções de autoridade, funções de governança, instituídos por Deus. Para quê? Para o bem da humanidade. E nós vimos isso lá no início, né, quando Moisés estava guiando o povo de Deus, ele recebeu essa autoridade de Deus. A partir do momento que Moisés não teve mais condições, Deus, né, usando o objeto, dá a ideia para Moisés de pegar mais pessoas ali com o gabarito e capacitá-las para que também atuem junto ao povo nessas funções. Depois disso, Deus prepara os juízes, Deus une o governo espiritual, o governo político e econômico, coloca juízes em Israel para governar o povo, orientar, e não apenas orientar, reprimir aqueles que faziam algo errado. E depois nós viemos o tempo dos reis, que continuaram da mesma forma até chegar nos dias atuais. Lembrando que o próprio Jesus, ele submeteu-se a toda autoridade. Vamos, podemos colocar que o Império Romano, que os soldados, eram os policiais da época. Sim. Não existia esse arcabouço que tínhamos hoje, mas eram os policiais da época. E em nenhum momento Jesus desafiou qualquer um daqueles soldados, mesmo sabendo que todos ali estavam executando a tarefa deles de forma equivocada. Lembrando que isso aí é algo profético, né, então teve todo um contexto da divindade e da vontade de Deus para que isso acontecesse. Realmente, muito pelo contrário, né, ele nunca foi muito pelo contrário. Isso, e aí, né, e um outro episódio interessante, quando Jesus estava no jardim e chega um soldado, né, e um dos apóstolos pega a espada e decepa a orelha. O que Jesus faz? Pega a orelha, coloca no lugar e obedece à autoridade. Então, as autoridades, as polícias, os governantes, né, eles são autoridades instituídas por Deus. E toda essa autoridade, ela provém de Deus. Então, foi Deus quem permitiu que isso acontecesse. Então, voltando nisso aí, é mais ou menos nessa seara que a gente acaba de responder. A maior dificuldade hoje está justamente na dificuldade das pessoas entenderem até que ponto eu vou na esfera secular e até que ponto eu vou na esfera cristã, na esfera espiritual. A palavra de Deus fala que primeiro Deus, depois as leis. Então, todas as leis hoje, no nosso país, elas estão de acordo com princípios cristãos, porque elas preveem o bem-estar da maioria, elas preveem sempre o bem-estar, é uma inclusão social. E aí, o braço da lei, ele age não em favor contra as pessoas de bem, ele age contra as pessoas que desobedecem à lei. Então, nisso aí, muitas das vezes, a pessoa, o agente público, por não estar ali investido numa sabedoria e num conhecimento a divinos de Deus, ele às vezes pode cometer ou não um ato equivocado no exercício da função. Lembrando que todos nós somos humanos e todos nós somos passíveis de erro e todos nós merecemos uma segunda chance, uma nova oportunidade para corrigirmos os nossos erros. Então, a dificuldade maior hoje, para nós sermos policiais cristãos verdadeiramente, está justamente no que o mundo tem nos ofertado. O mundo hoje, ele investe contra as pessoas, contra os cristãos de uma forma geral. E que é uma forma melhor do que você pegar uma pessoa, de certa forma, influente ou que tem um determinado cargo ou função e fazer com que aquela pessoa caia para envergonhar o nome de Deus, naquela tentativa de envergonhar o nome de Deus. Ah, está vendo? Aquele policial, aquele juiz, aquele promotor, aquele delegado, é cristão, você viu, ele fez coisa errada. Os cristãos não são o que eles falam. Então, isso pode acontecer. O mundo hoje, ele está, infelizmente, ele nos ataca, ele ataca todos os cristãos. E aí não é só na esfera da segurança pública, não. É o médico, é o vendedor, é o corretor de imóveis, é o profissional liberal, o empresário, o inimigo, ele está ali todos os dias tentando nos derrubar e colocando estratégias e traçando estratégias para tentar fazer com que os cristãos caiam. Então, nós devemos ter sempre fé em Deus e a busca da sabedoria e do conhecimento para que nós tomemos as nossas decisões, de acordo com a lei, mas principalmente respeitando a soberania e a vontade de Deus. De acordo com a palavra dele, né, Cris? Exatamente. Se a gente tiver discernimento, o cristão tem que ter o discernimento, o domínio próprio, para ele não poder cair, para ele poder enxergar que aquilo ali pode envergonhar. A vergonha não é só para mim, para você ou para aquela pessoa. A vergonha é para Jesus, né, também. Com certeza. Nós, aqui seres humanos, nós vivemos em uma sociedade que está invertendo os valores. Muito. Então a vergonha minha, como pessoa, vivendo nesse século, ela não é tão grande. Mas aquele que nós representamos, que é Jesus, aí sim a vergonha se torna grande. E é essa a finalidade de Satanás. Não é contra mim, Clem Wilson, é contra Jesus que ele está guerreando. E ele nos usa, porque sabe que nós somos amados. Nós somos aqueles que Deus amou de tal maneira que enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Esse tal maneira é um amor que não tem forma de descrever. Então o que Satanás quer é justamente isso, atingir a Deus, atingir a Jesus, nos usando. E nós, como os cristãos, temos que nos cercar dia a dia de oração, leitura da palavra, fé e, principalmente, colocar todas as nossas decisões nas mãos de Deus, porque ele é que vai nos direcionar no melhor caminho. E, principalmente, se você for um cristão que tem um cargo, né, que você já é uma autoridade, um cargo de mais... Porque eu falo destaque na sociedade com alguma responsabilidade a mais, né, tem uma observância ainda maior, né, Clem Wilson, sempre. E agora, em várias áreas de atuação da polícia, né, temos várias áreas, polícia civil, polícia militar, tem a polícia federal, e dentro dessas tem outras áreas, né, tem, acho que tem a polícia de elite, o BOP é um exemplo também lá no Rio, né, não sei se o BOP derivou da polícia militar ou ali do exército, né, mas eu estou falando, dentro dessas várias áreas, um cristão pode ser qualquer tipo de policial, qualquer tipo, eu falo nessas áreas, em qualquer área. Carol, excelente pergunta. Talvez a minha resposta vai gerar uma certa controvérsia, mas a minha resposta está amparada na palavra de Deus. Eu entendo que todo e qualquer cristão pode exercer toda e qualquer atividade dentro das polícias. São diversos cargos, diversas funções, que vão desde as administrativas, onde a pessoa fica mais em um escritório, mais dentro das unidades, né, e também as operacionais, que é aquela de embate diretamente no campo, é aquela que pode gerar algum tipo de situação onde você vai ter que usar força física para dominar alguém e pode chegar, né, a gente ora e pede a Deus para que isso não aconteça, mas pode chegar até no óbito de alguém em razão de algum trabalho desse. Às vezes o óbito pode ocorrer em face da pessoa que está cometendo a prática criminosa, mas também nós vemos aí no dia a dia que vários policiais também acabam perdendo as suas vidas, justamente imbuídos em tentar proteger outros, acabam perdendo as suas vidas. E aí nós separamos aqui a questão mais polêmica disso aí. Deuteronômio 5, 17. E aí é que gera a maior polêmica nesse meio aí, que é a questão. Mas se Deus fala para não matar, como é que eu, policial, vou matar alguém? Nós partimos do pressuposto em que policial nenhum deseja matar nenhuma pessoa. Porém, pode acontecer, no exercício da função a qual Deus imbuiu, Deus investiu, para preservação de outras vidas, ou até mesmo na legítima defesa, você acabar, infelizmente, ocasionando o óbito de um terceiro, de uma pessoa que está ali injustamente tentando contra a sua vida, ou tentando contra a vida de outros. Vamos citar um exemplo de uma pessoa com uma bomba dentro de um ônibus com 40 pessoas. Aí nós temos um atirador de elite que tem a possibilidade de levar aquela pessoa ao óbito. Inicialmente, vai um negociador, a polícia tenta de todas as formas fazer aquela pessoa desistir e poupar a vida daquelas 40 pessoas. Quando não tem jeito que a pessoa vai apertar o botãozinho para explodir a bomba, o atirador de elite acaba, para proteger aquelas 40 vidas inocentes, ele acaba desferindo o tiro certeiro e tira a vida dessa pessoa. Aí, nós vamos lá em Êxodo 22, 2, que fala o seguinte, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado por seu sangue. Por quê? A pessoa estava cometendo algo contrário ao que Deus quer que nós façamos. A pessoa está tentando contra a vida do outro. Se o policial não atirar, ele vai morrer porque a pessoa está com um revólver ou querendo apontar uma arma ou vai ceifar a vida dele. Então, nós vemos que na própria palavra de Deus, há as chamadas excludentes. O próprio Deus, se nós não obedecemos, não reconhecemos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós não vamos herdar a salvação eterna, pelo contrário, nós vamos herdar a morte eterna. Então, essa questão, essa linha tênue entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, ela é algo muito complicado de se falar. E é por isso, Carol, que a gente tem que pedir essa sabedoria, para justamente ter esse discernimento de somente fazer isso, somente ceifar a vida de alguém, se for a última hipótese que não houver mais nenhuma saída e que o bem maior, outras vidas estarão em jogo. Fora disso, as polícias, elas só trabalham com a preservação da vida, inclusive da pessoa que está cometendo os crimes. O bem maior é a vida, é a preservação da vida. Clemilson, está muito bom essa conversa. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos, até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Voltamos, né? Vamos dar continuidade com o Clemilson. Clemilson. Polícia Militar e Polícia Civil Qual que é a diferença entre as duas e a área de atuação Nós sabemos que cada um atua de jeitos diferentes Em áreas específicas, mas depois somando tudo, lógico Exatamente, o que acontece? A nossa Constituição, que é a lei máxima do país Ela prevê lá a criação dessas polícias A finalidade de todas as polícias é a mesma Que é segurar a paz, a segurança de todos os cidadãos de bem E reprimir aqueles que não cumprem as leis Porém, a gente tem a necessidade de ter uma polícia ostensiva Que é a Polícia Militar Por isso que a Polícia Militar anda fardada, ela está ali na rua Uma das finalidades da Polícia Militar é justamente essa Eu estou aqui na rua para que as pessoas me vejam Eu sou a presença do Estado, autoridade investida por Deus Aqui na Terra, para tentar evitar que o crime ocorra Assim que o crime ocorra, se aconteceu nas proximidades Ou se a Polícia Militar tiver aquela informação do cometimento do crime ali na hora Ela vai agir e vai atrás daquela pessoa Conseguindo prender a pessoa, ela leva para uma delegacia E apresenta para a Polícia Civil A Polícia Civil é responsável por fazer ali o processo daquela pessoa Processá-la, segundo o que a lei determina Levar aquela pessoa ao cárcere ou não Depende da situação e do crime que a pessoa tiver cometido E também tem uma outra função Quando a polícia ocorre o crime E a Polícia Militar naquele primeiro momento ali Não conseguiu resolver a demanda Ela passa essa informação para a Polícia Civil Que instaura um processo, a gente chama de inquérito O nome é inquérito policial E através desse processo, desse inquérito policial São feitos investigações Visando localizar a pessoa que cometeu o crime Identificar, recuperar alguma coisa que foi furtada Prender um autor de homicídio, alguma coisa nesse sentido Por isso que os policiais civis não trabalham fardados Porque eles têm função de investigação Eles precisam estar no meio da sociedade Sem serem notados para poder desempenhar melhor a sua função Porque quando chega um policial fardado As pessoas normalmente Se uma pessoa acabou de cometer um crime Ou se é uma testemunha Ela vê que é um policial, ela vai se negar a falar Ou ela vai sair dali Se é o autor do crime, ela já vai ver o policial de longe Já vai sair E o policial civil já chega com roupa social normal Para parecer apenas mais um do povo E assim conseguir as investigações com maiores êxitos E também conseguir as prisões necessárias Também com o maior êxito É muito bom saber essa diferença Porque as pessoas têm discernimento mesmo Cada um tem uma área de atuação Mas a finalidade é uma só Que é o bem maior do que a sociedade A polícia militar, por exemplo, ela tem uma qualidade muito interessante Que ela trabalha 24 horas por dia Atendendo a população na residência Por exemplo, uma hora da manhã Está acontecendo um crime Eu precisei do aparato de segurança pública Eu vou ligar para o 190 E a polícia militar vai encaminhar uma viatura até a minha casa A polícia civil, ela trabalha também 24 horas em regime de plantão Só que durante o expediente, durante o dia Ela desempenha outras funções de investigação Prisão de pessoas E à noite funciona em regime de plantão Porque como nós falamos agora A polícia militar, ela prende a pessoa E leva para a delegacia para apresentar para a polícia civil A polícia civil recebe aquela pessoa E daí em diante ela dá início à persecução penal Que é o procedimento para levar aquela pessoa ao cárcere Julgamento, a pena depois junto ao juiz O oferecimento de denúncia através do Ministério Público Então é assim que funciona basicamente O arcabouço de polícia civil e polícia militar Faz parte também do sistema de segurança A polícia penal Que são os agentes penitenciários Agentes sócio-educativos Que trabalham direto com a reclusão das pessoas Com a custódia dos presos E também a ressocialização dessas pessoas Isso depois já de investigado, julgado e condenado Na realidade assim que a pessoa é presa Se o crime não for afiançável A pessoa já vai para o presídio Ela independente do julgamento Ela já vai para o presídio E ela aguarda o julgamento presa E aí a partir desse momento Ela já vai ficar sob a custódia do pessoal da polícia penal E também temos o corpo de bombeiros Que todo mundo conhece Que a finalidade dele é justamente essa Prestar o socorro às pessoas Naquelas situações de risco Onde houver algum tipo de catástrofe E até mesmo quando for alguma coisa relacionada À saúde, né? Às vezes alguém está com um procedimento A gente vê matéria sempre aí Até mesmo parto, né? O pessoal costuma realizar parto ali no local Uma pessoa estava viajando Um acidente, né? O corpo de bombeiros Ele é acionado para prestar Esse primeiro socorro E aquele primeiro atendimento A vítima até a locomoção dela Para um hospital Para receber o atendimento médico E é muito bom, né? Saber disso 190 eu falo com a polícia militar Qual que é do corpo de bombeiros? 193, né? Que é o 193 E a polícia civil é o 197 197 Repete para ele de novo, Clemson 190 Polícia Militar 193 Corpo de Bombeiros 197 Polícia Civil Lembrando que todas essas instituições Tem redes sociais, né? Instagram, Face, Youtube Telegram, né? WhatsApp Então tem todas essas instituições Tem os seus canais Nas redes sociais Quem desejar conhecer um pouco mais Ou quem necessitar de algum contato Às vezes pode estar lá no Instagram mesmo Navegando na rede social E procurar a polícia militar Corpo de Bombeiros Que vai achar lá a página E pode estar fazendo aquela interação Com qualquer uma dessas instituições Que tem pessoas responsáveis Para responder essas demandas lá também E esses telefones Eu acho assim Importante a gente guardar Porque às vezes Numa situação Perigosa Você precisa ligar mesmo, né? Sim Na hora Na situação de risco Isso é bem interessante E não hesitar Precisou? Liga Porque esses órgãos estão À disposição São aparatos Do sistema estatal, né? São forças do governo Para atender a população A população paga imposto A população tem direito E a população pode exigir De todas essas instituições A atuação de cada uma delas Segundo a área prevista em lei Isso é muito bom E Clemilson Quando a gente é novo, criança A gente pensa O que você vai ser? Quando crescer? E a maioria dos meninos A gente vê assim Eu vou ser bombeiro Eu vou ser polícia Eu vou ser policial Então, assim Muita criança cresce já, né? Com a imagem de ser o policial Gosta de ver o carro Do corpo de bombeiro Gosta de ver os policiais Fardados na rua Mas, né? Agora, né? Crescendo com isso Um jovem Que tem interesse Em ingressar Em alguma dessas instituições O que ele não deve fazer? Se ele quer ingressar Na polícia O que ele não deve fazer Durante sua vida Até ele poder estudar Prestar os concursos Carol É muito gratificante Para nós, policiais Aí eu falo agora também Em nome do corpo de bombeiros Da polícia militar Polícia penal Quando nós vemos as crianças Na inocência delas Principalmente Eu quero ser um policial Quando ele fala Que eu quero ser um policial Ele não está falando Só o policial civil Militar Ele está falando Que ele quer ser Um agente do bem Porque as polícias Elas transmitem isso Nós somos representantes Nós somos representantes da lei Nós somos representantes do bem Nós estamos defendendo Um cidadão de bem A mando do próprio Deus Deus colocou as polícias Deus investiu A autoridade nas polícias Para defender as pessoas Então nós ficamos muito envaidecidos E até orgulhosos com isso De Na essência das crianças Elas quererem ser policiais Porque nós representamos o bem Que a gente tem na nossa mente Essa luta do bem e do mal Que a gente sofre isso todos os dias Nós somos o bem Nós somos cristãos Somos imitadores de Cristo E sofremos ataques Todos os dias de Satanás Nós somos o bem Satanás o mal Tentando atacar Cristo Nos usando E nós As polícias Representam esse bem Aqui na terra Então Nós ficamos muito Envadecidos com isso E Recomendamos A todas as pessoas Que tenham essa vontade A carreira policial É uma carreira muito boa É uma carreira Onde Quem gosta Eu particularmente Estou há 24 anos Na polícia E não me enjoo de trabalhar Estou a cada dia Tentando fazer o meu melhor Porque eu gosto Do que eu faço Eu gosto de ver a pessoa Chegar na delegacia E ser bem atendida E sair com um sorriso no rosto Uma pessoa Foi me agradecer Outro dia Que eu não tinha palavras Para me agradecer O que eu tinha feito Por ela Eu tinha apenas Atendido a pessoa Cumpri a minha obrigação Mas atendi do jeito Que ela esperava ser atendida Aí eu vigilei para a pessoa E eu simplesmente falei assim Você ficou feliz Você foi atendida A pessoa Sim O maior agradecimento Que eu tenho É isso aí De você sair daqui Falando que foi Atendida Bem atendida E atendida Corretamente Dentro dos seus anseios Porque nós policiais Nós somos servidores públicos Servidores são pessoas Que gostam de servir São pessoas que estão A serviço da população Então Nós estamos lá Esperando isso E quem gosta de servir Uma das melhores carreiras Para poder ir É a carreira Da área de segurança E aí você pode colocar O exército A marinha A aeronáutica A polícia federal Rodoviária PM Bombeiros Polícia penal Polícia civil Que todas Têm a mesma finalidade E aí A gente deixa aqui Um Quero fazer aqui Mais um comentário É Em Isaías 1.17 Foi no momento Em que Isaías Estava reprimindo o povo Porque o povo Não estava mais Obedecendo a Deus Era baal Era situações Era bezerro Era sacrifícios É Fracos Vãos Então Isaías Num dos versículos 1.17 Ele fala assim E aprendam a fazer O que é bom Tratem os outros Com justiça Socorram os que são Explorados Defendam os direitos Dos órfãos E protejam as viúvas Naquele contexto ali Ele queria que o povo Fizesse isso E hoje Nós cristãos Que fazemos partes Aqui das forças De segurança Nós temos isso No nosso coração Nós temos Isso é a vontade De estar fazendo isso Todos os dias E mais uma vez Embasados Pela palavra de Deus Todas as ações policiais Do policial cristão São embasadas Pela palavra de Deus A palavra de Deus Ela nos dá Todo o caminho A ser seguido A palavra de Deus Ela nos dá Os ensinamentos E ela lá em Primeira reis 3 Ela relata Um diálogo De Deus Com Salomão Onde Deus Vira para Salomão E fala Salomão Peça aí o que você quiser Em sonho Ele fala E se Salomão Vira E a resposta dele É a seguinte Você já foi tão bom Com meu pai Já foi tão bom No reinado dele E dá-me sabedoria Então o conselho O que nós podemos deixar É o seguinte Quem tem interesse Em seguir essa área Não peça Primeiro ponha o propósito Na mão de Deus Porque às vezes A nossa vontade Não é a vontade de Deus Às vezes Deus tem Outra coisa para a nossa vida Então coloque a Deus A profissão que você quer seguir Faça jejum Oração E se Deus confirmar com você Não peça a Ele Para você Ser o policial-chefe Ser o coronel Peça a Deus Para te dar Sabedoria e conhecimento Porque com isso Você vai alçar Todos os voos Que você tiver Que o seu coração Tiver necessidade E anseio Dentro da área de serviço E lembrando Esse conselho da sabedoria Não vale apenas para a área Policial Vale para todas As áreas da nossa vida Todas as carreiras As profissões Que qualquer pessoa tiver Peça a Deus Sabedoria Para exercer A sua profissão bem Que aí você vai ser Além de ser um excelente profissional Vai ser um servo Obediente De Deus Porque Deus Através do Espírito Santo Vai te conceder A sabedoria O conhecimento O discernimento Para você não errar E não fazer coisas Que desagradam a Deus No exercício da sua função É E Salomão fala assim Ele pede a sabedoria Aquilo que você falou antes Para discernir O bem Do mal Ele fala assim Não, eu quero sabedoria Senhor Para me discernir O bem Do mal E o mais importante Essa sabedoria Quando a gente fala Em sabedoria aqui A gente fala em sabedoria Enviada do alto Exatamente Que é diferente Da sabedoria do homem Por isso que essa sabedoria Vem com discernimento Exatamente E aí Só concluindo A passagem de Salomão Ele responde a Deus Falando que aquilo ali Era para ele Governar melhor E quando nós pedimos Essa sabedoria Para Deus Não só sabedoria Quando nós pedimos Qualquer coisa Para Deus Em razão do próximo Deus se sente Alegre com aquilo E Deus nos consegue Porque Deus quer isso Amar ao próximo Quer que nós amemos Ao próximo E quando eu Me dispo da vaidade E peço Algo para mim Mas para eu usar Com o outro Deus com certeza Vai me conceder Porque ele Sabe Que o outro Deus ama o outro Tão bem quanto nós E tudo que nós Fomos fazer com o outro Nós vamos estar fazendo Justamente Para Deus Perguntaram lá Certa feita Perguntaram Oh Jesus Mas eu não te conheço Toda vez que você Deu de comer alguém Toda vez que você Deu um agasalho Para alguém Toda vez que você Cuidou de um doente Toda vez que você Fez algo para a gente Você não fez para aquela pessoa Você fez para mim Então Deus Jesus O Espírito Santo A trindade Ama relacionamento E o maior mandamento Que foi deixado Amar e a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Fazendo isso Você vai cumprir Todos os demais Mandamentos Porque se você Ama o próximo Você não mata Você não furta Você não adultera Você não comete mal nenhum Você não fala mal do outro Você faz o bem Você só faz o bem Porque se você ama o próximo Como a si mesmo Quer dizer, para você Você só quer o bem Se Deus é amor Deus é bondade O amor é bom É benigno Então se eu sou amor Se eu amo o meu próximo Eu só faço o bem Eu não vou fazer o mal Para ninguém E mesmo sendo um policial Eu só vou fazer o bem Se algum dia Eu tiver que Em alguma ação minha Ocasionar Alguma injusta agressão Ou alguma situação Que a outra pessoa Não goste Foi justamente em razão Da situação Envolvida ali Mas até esses momentos Até essa situação Tudo é feito com amor Para o cristão Tudo é feito com amor E com a sabedoria Do céu Não o conhecimento Que a gente tem De ser nisso A sabedoria Ela vem de Deus O conhecimento Ele vem aqui da terra Então nós não podemos confundir Sabedoria é de Deus E ele vai nos conceder Se nós tivermos O coração puro E com o intuito De ajudar o próximo E a abundância também Ele concede Muita sabedoria Se a gente pedir Sim Com certeza E Clem Wilson Nós vamos encerrar por aqui Porque nós não temos O nosso tempo encerrou Dava para falar muito mais E vou me despedir Já te agradecendo Agradecendo o pessoal Que está em casa Que Deus os abençoe grandemente Até o próximo Com a DEC TV E o Clem Wilson Vai encerrar o programa Deixando um recado Para todos vocês Pode ser? Meu recado é justamente esse Não se esqueçam de Deus Independente da profissão Que você quiser Peça a sabedoria do alto Deus vai direcionar Nós com certeza Seremos excelentes profissionais Aos jovens A turma que está vindo aí A turma que quiser Pode ser policial Sem problema nenhum Tem como servir a Deus E ser policial Tem como servir a Deus E ser médico Tem como servir a Deus E ser advogado Ou seja Tem como servir a Deus E exercer qualquer profissão Quando alguma ação For ilegal Ou for contrária Aos ensinamentos de Deus É só você não fazer Você sai Você deixa aquilo para um lado Você se manifesta como cristão Se alguma vez Alguma ação Ilegal Ou equivocada For passada para você Não posso fazer isso Eu tenho a sabedoria de Deus Eu tenho conhecimento Eu não posso fazer isso Porque é ilegal Isso fere os princípios Que Deus colocou em meu coração Lembrando que Princípios São inegociáveis Nunca Negocie Seus princípios Sem razão de bem Ou de profissão nenhuma O nosso princípio De cristão maior É servir aquele Que está Lá no céu E que reina E que reinará Para todo o sempre Muito obrigado Pela oportunidade Um abraço Carol E um abraço Para todo mundo de casa Amém E um abraço caro E um abraço caro E um abraço caro E um abraço caro